O fim de semana mais violento do ano nas estradas que cortam Goiás. A Polícia Rodoviária Federal registrou 35 acidentes com 16 mortes, a maioria motociclistas. Os números da violência no trânsito assustam. Só neste final de semana foram registradas 16 mortes nas rodovias que cortam o estado. Desse total, 10 eram motociclistas. A principal causa das tragédias é a imprudência. As mais comuns são excesso de velocidade e desrespeito à sinalização. No trânsito, os motociclistas continuam sendo os mais vulneráveis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 25% dos acidentes com vítimas fatais envolvem motos. No ano passado, só nas rodovias federais foram registrados 4.802 acidentes. 3.568 pessoas ficaram feridas, 265 morreram. Neste ano, até amanhã de hoje, foram contabilizados 1.027 acidentes, 773 feridos e 63 mortos. Mas é importante que as pessoas tenham noção, porque muita gente comete irregularidades na cidade e continua cometendo essas mesmas irregularidades nas rodovias. Só que essas pequenas irregularidades nas rodovias, elas transformam-se em tragédias, por causa da questão da velocidade. Então é importante que as pessoas se conscientizem disso.